Programa Foco, apresentação Paulo Dias. Este é um lindo lugar, quando Cristo habita, no coração. Sempre buscando alguma carícia, um pouquinho de compreensão. Alguém que possa nos ajudar a entender, Coisas que não queremos, viver. Alguém que nos ajude a sentir, mas tudo já vivi. Foi por amor a verdade que eu sempre, necessitei. E tropeçando por muitos caminhos, confesso, sempre eu passei. A tristeza desapareceu, a esperança reviveu. Com minha alma sedenta de paz, não necessito mais. Com amor sim podemos te dar, com amor sim podemos mudar, com amor sim podemos cantar. Graças ao Senhor, obrigado por tanto momento de amor. No ar, o programa Foco. Boa noite, estamos começando mais um programa Foco. Você que tem assistido aos programas, você tem gostado? Como tem sido os seus dias? E hoje gostaria de deixar para vocês, compartilhar com vocês, uma palavra que vem de Deus. Uma palavra do Senhor, que está lá no livro de Gênesis. Queria começar pelo começo, não é verdade? Toda história tem um começo. E nós, seres humanos, também temos um começo. Quando Jesus nos fez, quando Jesus criou a humanidade. Então, lá no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, diz assim. Então, quando Deus criou o homem, quando Deus fez o homem, o intuito de Deus, o objetivo de Deus, era ter comunhão com o homem, ter alguém para compartilhar os segredos do seu coração. Nós, quando criamos alguma coisa, o homem, ele é experto em criar coisas, não é verdade? E foi criado tantas coisas pelo homem, criou a luz, a lâmpada, criou a televisão, criou tantas coisas, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos o desejo também de criar. Só que esse plano de Deus, ele foi interrompido pelo pecado. Quando Deus fez o ser humano, entrou em ação também o pecado. Por quê? O homem desobedeceu a única ordem que Deus deu, que era para não comer do fruto. Deus deu uma ordenança que não era para o homem comer do fruto da árvore. Fechou várias árvores, vários tipos de fruto, mas somente um, o ser humano não poderia comer. O homem e a mulher não poderiam comer. E eles foram lá e comeram o que está no capítulo 3, versículo 6 de Gênesis. Então, a mulher viu que era boa, que era desejável. Então, o que isso traz para nós? Hoje em dia, nós também temos, como Adão e Eva, nós também, hoje em dia, nós também vivemos uma vida de renúncia, de coisas que tentam tirar a nossa comunhão com Deus. Porque desde o início, desde que Deus criou o homem e a mulher, o intuito do Senhor era ter relacionamento com o homem, é ter comunhão com o homem, mas sempre o pecado veio vindo e tirando a nossa comunhão. Só que hoje, nós temos o privilégio de ser reconectados, ser ligados novamente com Deus. Por quê? Porque Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar, que está lá no livro de João, capítulo 3, 16, que diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, hoje nós não temos mais o que nos impeça a não ser nós mesmos, de aceitar aquilo que Satanás tem nos enviado, porque ele coloca coisas que é desejável aos nossos olhos. Assim como ele fez lá com Adão e Eva, no Jardim do Éden, que falou que a árvore era boa, que ela era desejável. Assim como nós vemos, a árvore era desejável. Então, as coisas que aparecem em nossas vidas, é desejável aos nossos olhos. São coisas que vão nos agradar aos olhos. Mas aí nós precisamos ter entendimento que essas coisas vão nos separar do Senhor, vai nos separar de Jesus, vai quebrar essa nossa comunhão com Deus. E nós sabemos que quando a nossa comunhão com Deus é quebrada, a morte, a morte, assim como Deus falou lá no princípio, que a partir do momento que Adão e Eva comessem do fruto, haveria morte. E eles não acreditaram, porque a serpente, que Satanás usou a serpente, disse que eles não morreriam. Mas morreriam sim, teriam morte espiritual. E mais graças a Deus, através de Jesus, que se propôs, ele se entregou por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então eu estou aqui hoje para te dizer, se você está neste lugar, se você está vivendo uma vida miserável, uma vida de pecado, se reconcilia com o Senhor hoje. Peça para Jesus, ele está aqui, ele está aí, pronto para te reconciliar, para te perdoar, porque ele já morreu por você. Basta somente um ato de arrependimento. Basta você somente se arrepender e dizer, Jesus, vem me lava, me limpa, me transforma, me renova. E ele vai te renovar, ele vai te transformar, ele vai perdoar os seus pecados. E nada mais vai poder impedir a tua comunhão com o Senhor. E assim também, como diz na palavra do Senhor, que quando um filho se afasta, ele larga tudo que tem e vai viver a vida do que ele pensou que fosse bom para ele, chega um momento que ele se arrepende, que ele cai em si. Então, muitas vezes, esse filho é você, é você que está aí, é com você mesmo que Deus está falando. Volta, volta que há um Deus, há um lar preparado para você, há um Deus te esperando de braços abertos. Não perca tempo, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Nós estamos vivendo tantas coisas que têm tentado ceifar nossas vidas. Vejamos bem, esse vírus, o Covid tem matado jovens, tem matado velhos, tem matado crianças. Então, há tantas coisas que têm ceifado a nossa vida. Então, deixar para amanhã é tarde, é hoje. Hoje é o dia de arrependimento. Hoje é o dia de você dizer assim, não quero mais. Chega, chega de viver uma vida longe do Senhor. Volta, Jesus espera por você, né? Queria fazer uma oração com você neste momento. Aonde você estiver, você que está assistindo a essa bênção de programa, feche os seus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor, que nós vamos fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, Pai, eis aqui os teus filhos, Senhor, que estão assistindo a esse programa, Pai. Deus, o Senhor preparou este momento, Deus, para reconectar com essas pessoas, Pai, com esses filhos, Senhor, que estão andados desgarrados, que estão andados distantes do Senhor. Mas, Deus, através de Jesus, o Senhor veio nos ligar, nos religar a Tua videira, nos religar ao Senhor, Pai. Então, que nesta noite, Pai, o Senhor venha, Deus, sondando os corações, perdoando o Senhor, quebrando tudo aquilo que não é Seu, Pai. Que o Senhor venha, Deus, reconectar, Senhor, Pai amado, em o nome de Jesus. Traga, Deus, novamente, Senhor, Pai amado, essas pessoas para perto, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que nós oramos a Deus. Amém e amém. E agora, com vocês, o apresentador, Paulo Dias! Boa noite, minha gente! Boa noite! E a partir de agora, nós vamos, ainda temos muita atração aqui no nosso programa, e hoje também está visitando nós aqui no programa, né, o MC Nenê. O MC Nenê estava subindo, agora está reaparecendo aí de novo, os vídeos estão aí conosco. Agora, deixa eu fazer uma pergunta antes de você ir embora, né, antes de você ir embora. É, sobre o caso do que está acontecendo no mundo aí do Lázaro, do Lázaro, eu quero fazer uma pergunta que muitas pessoas deixou batido esse negócio. Eu quero perguntar, cadê os ateus? Os ateus que não creem em Deus? E agora, o que vocês têm para me dizer? Hã? Se o mal existe, Deus também existe. Quem que está guardando Lázaro? Mais de 500 policiais não conseguem pegar um homem. Eu quero que vocês, agora que são ateus, vocês que não creem em Deus, eu queria que vocês dessem uma explicação para nós. Deixa aí debaixo do rotapé, né, Deixa aí debaixo aqui, no seu comentário agora, você que está assistindo agora, você que é ateu, você que não crê em Deus, eu queria uma resposta sua. Né? Eu queria uma resposta de vocês, mas eu sei que vocês não vão ter uma resposta para dar para nós. Então, o nosso Deus vive. Assim como existe o inimigo, assim também existe Deus. Bonita mensagem, Viviane. Continue assim, pregando a palavra de Deus. Na hora que você estava pregando aqui, eu senti a presença de Deus ali no estúdio, tá? Vai com Deus, Deus que abençoe. Então, aí, isso, minha gente. E nós continuamos com o nosso programa Foco. E agora nós vamos para o nosso comercial, e daqui a pouquinho nós voltamos com mais Programa Foco para vocês. Foco para vocês. Mercado do Jair. Onde você encontra frutas frescas, produtos alimentícios, onde você encontra pães, onde você encontra carne frescas. Tudo o que você precisa para o seu lar é aqui, no Mercado do Jair. Aos domingos e feriados, assados. Venha você para cá, para o Mercado do Jair, o lugar certo da economia. É isso aí, minha gente. Hoje, aqui no nosso programa, nós temos aqui uma dupla lá de Brasília, que vai estar cantando aqui no nosso programa, né? A dupla é o pastor Elias Santana e Jane. Paz do Senhor, pastor Elias Santana. Paz do Senhor, pastor Paulo Dias. E a todos que assistem no programa Foco. Aqui é o pastor Elias Santana e Jane, de Brasília, no Distrito Federal. Assistam aí, nas mãos do oleiro, e sejam edificados. Aquele abraço. Aquele abraço. Sou um vaso, sou de barro, o oleiro me fez assim. Sou de barro, não de ouro, mas tenho um tesouro dentro de mim. Nos momentos de angústia ou no fogo da aprovação. Mas o vaso não reclama e o oleiro o toma nas mãos. Eu sou um vaso, nas mãos do oleiro. Minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus. Eu sou um vaso, nas mãos do oleiro. Minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus. Usa-me, usa-me, usa-me. Minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus. Minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus. Pois passando pelo fogo, estou pronto pra ser usado. Se estou quase desistindo, me sentindo com vaso quebrado. Volto a casa do oleiro, então saio de lá renovado. Eu sou um vaso nas mãos do oleiro, minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus. Eu sou um vaso nas mãos do oleiro, minha vida por inteiro está nas mãos de Jesus. Usa-me 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 Automecânica Fogaça O seu veículo em boas mãos Nosso telefone 3546-1708 em Ibaitim É isso aí minha gente E agora no nosso programa Nós vamos trazer aqui O jovem Que é bastante conhecido aí Ele é MC Mas ele também adora o Senhor E por isso nós tivemos Nós trouxemos ele aqui no programa Com vocês O MC Nenê Está sumido E aí olha para cá Você gostou da estrutura do programa É muito lindo É bonito o lugar Onde é que nós estamos É muito lindo É gente Então você vai louvar aqui louvor É onde é surteira a raridade MC Nenê cantando Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo usar O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem Que nunca é envelhecerá O pecado não consegue escolher A marca de Jesus que existia em você O que você fez O que você fez ou deixou de fazer Não mudou em isso Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo O que você possui O que sabe fazer Cristo é o mistério de Deus Com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não montou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Sabe O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem Que nunca é infeliz O pecado não consegue escolher A marca de Jesus que existia em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou em isso Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo O que você possui O que sabe fazer Cristo é o mistério de Deus Com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistir Se você desistir Se eu não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te quiser Você é o seu amor Se você desistir Você é o espelho Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não Já é o bastante Deus reconhecer Seu valor, você é precioso Mais raro que o louro puro te ouvir Se você desistir, não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não Já é o bastante Deus reconhecer Seu valor, você é precioso Mais raro que o louro puro te ouvir Se você desistir, não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Que maravilha de louvor, né gente? É um louvor que traz paz, traz alegria, né? Eu creio que você de casa que está assistindo o programa Eu creio que você de casa aí que está assistindo o programa Está se sentindo feliz de ouvir, né? Esse jovem, quantos anos? Quinze agora Quinze anos de idade, né? Quinze anos de idade Espero que você adore mais o Senhor Espero que você tenha uma carreira brilhante Quero fazer uma pergunta pra você É a primeira vez que você canta no programa? Primeira vez E gostou demais? Gostei bastante Achou bonito? É bonito Então tá bom Deus que abençoe E assim nós chegamos ao final de mais um programa Foco E nós esperamos você até sábado de vem Se Deus quiser Um abraço a todos vocês que estão nos assistindo aí Deixa o seu comentário Porque o seu comentário é muito importante pra nós E aí diretora, tudo certo? Terminou? A diretora já falou que pode desligar as câmeras Aê! Que maravilha! Vem aqui, vem aqui todos vocês aqui no final do programa Pode ver Um vem do lado de cá, outro lado de cá Então a diretora tem alguma coisa pra falar? Só agradecer É isso aí Então, sábado que vem tem mais o quê? Programa Foco! Aê, minha gerão Vamos falar tudo junto de novo Sábado que vem tem o quê? Programa Foco! Programa Foco!